Vamos falar da Banca Takaque, ó, ó, aqui você tem sorte! Gente, olha isso aqui, ó, preste atenção, 250 mil reais é o prêmio especial. Beleza. Apenas 10 reais, você tá ajudando o Boldrini, e aí, ó, o primeiro sorteio, o primeiro sorteio é 10 mil reais. O segundo sorteio também 10 mil reais, o terceiro 10 mil reais. E o quarto sorteio, o prêmio especial, 250 mil reais, gente. Além de 50 super giro de mil reais. Aqui você ganha, né? Com o nosso querido Vida Cap e pé quente da Banca Takaque, você ganha, meu amigo, minha amiga. Ganha, ganha mesmo, ganha pra valer. Porque eu gosto muito de falar do Vida Cap pelo projeto social e porque o Vida Cap dá prêmio de verdade. Dá prêmio de verdade. Você muda, né? 10 mil reais, quem na conta, que beleza. Ou 250 mil reais, o prêmio especial. 250 mil reais, gente. Falou de uma casa, não é verdade? Que é duas cartelas aqui, oferecimento Banca Takaque para um homem e para uma mulher. Pelo WhatsApp, na tela pra você, 991-411-1048. Tem que falar assim, ó. Banca Takaque! Eu quero esses 250 mil reais. Banca Takaque! Eu quero esses 250 mil reais. Primeiro vídeo de um homem, primeiro vídeo de uma mulher. Vai estar levando cada um uma cartela, tá bom? Enquanto o pessoal manda o vídeo, por esse número que está aqui embaixo, eu quero falar da Banca Takaque. Banca Takaque é pé quente, toda semana tem ganhador. Toda semana tem ganhador. Como é que você faz para comprar sua cartela na Banca Takaque? Muito fácil. Você vai direto ali na Rua do Rosário, 2675, na Banca Takaque. Ali na Paulista, na Praça Takaque, onde fica a banca. Você pode comprar pelo WhatsApp, 98442-2568. 98442-652568. 98442-2568. Ou você pode comprar pelo PicPay. Tá na tela aí, só apontar o seu celular. Se você quiser também, se você quiser também, tem mais endereços que eu já vou falar já para você. Tá aqui na tela, olha só que legal. Olha os endereços para você. Ponto de venda, sexta e sábado. No Submercado Avenida, na Avenida São Paulo, em frente ao terminal da Pauliceia. Tem mais lugar que você pode comprar também. Ponto de venda na quinta, na sexta. E no sábado, na Avenida Madre Maria Teodora, 945. Gente, é tudo Banca Takaque, viu gente? E tem a Banca Takaque. Também a Banca Takaque em frente ao Fórum. Sabe na esquina do Fórum? Ali na Saldanha, Marinho? Ali é Banca Takaque. São todos esses endereços para você comprar o seu VidaCAP. Por que comprar na Banca Takaque? Porque a Banca Takaque todo mundo ganha. Toda semana tem ganhador na Banca Takaque, meu amigo. Toda semana tem ganhador, tem ganhador. É o pessoal de Piracicaba, o pessoal de Santa Bárbara do Oeste. É de todo lugar, tem ganhador. Sempre, gente. Dá uma olhada aí. Olha a lista de ganhadores da Banca Takaque. Bora ver. Alô, Cleonice de Piracicaba. Foi o décimo giro. O décimo segundo saiu para Marília. De Piracicaba também. O décimo terceiro para Gabriel, aqui da cidade de Piracicaba. O décimo sétimo saiu para Márcia. Itapira. Alô, cidade de Itapira. O décimo nono saiu para o Juliano, morador de Piracicaba. Trizésimo terceiro para Nádia. Também de Piracicaba. O Fábio foi o décimo nono sorteio. Saiu para ele também, viu? E o André, gente. O quadragésimo quarto saiu para o André. Da cidade de Iracemápolis. Alô, Iracemápolis. Tem ganhador aí da Banca Takaque. Banca Takaque, aqui você tem sorte. Olha lá a nossa amiga Marília. Alô, Marília. Feliz da vida, né? Quem não quer um giro, não é verdade? Já ajuda, ajuda legal. A Maria foi buscar também de Itapira. Veio de lá para cá, Márcia, né? Veio de lá para cá para buscar o prêmio dela na Banca Takaque. Fez fotinho, tá certo. Olha o Gabriel. Feliz da vida, hein, Gabriel? Já ajuda, que ajuda legal. E você? Vai ficar esperando o quê? O André veio buscar também de Iracemápolis. Foi buscar a grana dele, rapaz. É Banca Takaque. Lá tem prêmio para Dedéu. Alô, Fábio. Tá esperando o quê, meu amigo? Chegou, Neto. Opa, chegou aqui. Primeirão que mandou. Seu Carlos tá ligadinho. Ô, seu Carlos. Se atrapalhou um pouquinho no vídeo, mas foi. Bora, seu Carlos. Vamos ver, vamos ver, seu Carlos. Eu quero 200 mil reais. Aê, rapaz. Seu Carlos, seu Carlos. Show ganhou. Ganhou a cartela, boa sorte para o senhor, viu, seu Carlos? Se o senhor ganhar 250 mil reais, nós vamos comer um bolo junto, seu Carlos. Eu, o senhor e o Tiago. O Tiago paga, seu Carlos. Fica os cegado, viu? O Tiago paga. Chegou o outro, Neto. Vamos lá. Aqui foi em dupla, viu? Vale em dupla? Acho que vale. É o Júnior e a Manoela. Vamos ver. Por favor, dá uma cartela premiada pra nós. Por favor. Nós precisamos. Deus abençoe a todos do programa. Número 1 de Piracicaba. Valeu. Quem tá ali, Mariela? Júnior e Manoela. Júnior e Manoela. Júnior e Manoela. Ganhar uma cartela. Tomara que seja premiada. Tomara que vocês ganhem, né? Todo mundo merece ganhar. É Vida Cap. Todo mundo merece ganhar. As duas cartelas saíram hoje. Parabéns. Boa sorte pra vocês. Se você não adquiriu sua cartela, corra. Que é sábado, hein? O sorteio é sábado. 250 mil reais, gente. Vá buscar a Banca Tacac. A Banca Tacac tem ganhador toda semana. Vocês viram a quantidade de ganhadores da Banca Tacac. Então, cartela do Vida Cap é na Banca Tacac. Tchau, tchau.